E aí, DJ Lucas das S, sobe essa porra, vai! Ai meu peru, tá machucando, ai meu peru, tá machucando Para ou para que eu tô gostando, vem por cima do palco E aí, DJ Lucas das S, sobe essa porra, vai! E aí, DJ Lucas das S, sobe essa porra, vai! E aí, DJ Lucas das S, sobe essa porra, vai! E aí, DJ Lucas das S, sobe essa porra, vai! E aí...